O Vasco já ataca no segundo tempo. Figueiredo de costas para a marcação, faz a bola chegar no Andrei. Ele faz a inversão, Edmar desce, corredor aberto para ele. Edmar cruza para o Nenê! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Aberto o placar no estádio do Café! Jogada do Edmar livre, de marcação ele cruza. Nenê se atira na bola lentamente. Me parece que vem o último toque para a bola morrer no fundo do gol. Fechava por ali o Raniel. O goleiro toca na bola, Matheus Nogueira. E a bola morre depois do toque do Raniel. Me parece que o gol vai ser dado para o Raniel. A arbitragem daqui a pouco confirma. E o André Pessoa vai trazer para a gente a informação. Gol do Nenê, gol do Raniel. O que importa para o torcedor do Vasco em todo o Brasil é que o time abre o placar fora de casa. Um para o Vasco, Pet. Zero para o Londrina. O Vasco começa segundo tempo avançorador. Já duas chances aconteceram e essa segunda, um cruzamento muito bem feito do partido do Edmar. Nenê dá o carinho, chega lá dentro da área. Ele tem um faro para essas situações. Dá o carinho, a bola quase entra. O goleiro salva. Matheus Nogueira se estica. Mas o atacante que acaba de entrar, o artilheiro na temporada do Vasco, confirma a bola atrás da linha e o Vasco abre o placar.